Você é um homem muito especial, Frank Vega. Tem um espírito verdadeiro. As pessoas confiam em você. Inclusive eu. Eu não sei. Só tento fazer o certo. E não seria certo me beijar? Não se preocupem comigo. Só quero tomar um sorvete de iogurte. Sabe, ela tem razão. E qual é? Morar aqui. O quê? Pelo menos até o centro estar pronto. Hiberno e se recuperar do transplante. E se decidir ficar mais tempo, por mim tudo bem. Já vou avisando que não sou um bom colega de quarto. Sou muito bagunceiro. Perfeito, adoro arrumar. Vou dormir tarde, acordo muito cedo. Oi, eu sou mãe. Bom, então pode dar certo. Eu acho que sim. Não liguem pra mim. Eu só vim pegar uma torta. Está procurando no lugar errado. É a enfermeira do Bernie, não é? Ah, meu Deus. Olha o Bernie. Olha o Bernie. Olha o dinheiro. Olha o comparison.